Olá, vamos começar agora a atividade do nosso sexto dia de maratona, a arte de poder conquistar. E hoje nós vamos falar sobre a escolha dos assuntos. Você é o tipo de pessoa que conversa sobre qualquer assunto? Às vezes a pessoa que está falando com você pode se empolgar no assunto que você não está entendendo lá muito bem. Às vezes você não está entendendo nada. E algumas pessoas, elas acabam se irritando, elas abandonam a conversa. Outras pedem para ir mais devagar, fazem perguntas, demonstram algum interesse. Que tipo de pessoa você é? Mas talvez você seja uma dessas pessoas que se empolga sem perceber que o outro não está entendendo aquilo que você está falando. Na atividade de hoje, nesta meditação, nós vamos refletir sobre este tema. De uma maneira bem diferente. Boa meditação. E não esqueça de deixar a mão, caderno e lápis para você anotar as suas reflexões. Vamos começar sentando em uma posição bem confortável. Vamos começar sentando em uma posição bem confortável. Com os pés firmes no chão, vamos fechar os olhos, respirar lentamente pelo nariz e soltar pela boca. Sempre lembrando que vamos segurar o ar nos pulmões, e ao soltar nós vamos segurar os pulmões vazios. Eu vou ajudar contando de 4 a 4 tempos. Então, solte todo o ar do pulmão. 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, solte 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, segure. 2, 3, 4, solte 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, segure 2, 3, 4, mantenha essa respiração cada vez mais devagar. À medida que o ar entra, imagine que existe luz, energia, força, vitalizando todas as células do seu corpo. À medida que o ar sai, imagine que todas as suas preocupações estão indo embora. Quanto mais profundamente você respira, mais relaxado, mais a sua imaginação se ativa. Perceba os seus pés pisando os chãos, as suas pernas ou as suas mãos sobre as coxas. Perceba a sua coluna ereta, os órgãos no seu ator, perceba o seu pulmão, seu peito que se enche de ar e solta. Perceba o seu coração pulsando dentro do peito, seu pescoço, sua cabeça. Perceba a sua língua, as suas narinas, os seus olhos. E isso, à medida que você percebe seu corpo, você vai ficando mais e mais relaxado. Agora perceba a sua pele, sinta a temperatura do ar na sua pele, a pele roçando nas roupas. Tome consciência que a sua pele te separa de todo o restante do universo. Tudo que está além da sua pele é o resto. Mas tudo que está dentro da sua pele é você mesmo. É o seu corpo, a sua consciência, a sua mente, o seu espírito. Está tudo aí dentro, abaixo da sua pele. Enquanto você coloca a sua atenção em tudo que está dentro de você, deixe a sua imaginação fluir nessa história que eu vou te contar. Nós vamos começar pensando no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga. Aquela pessoa que você realmente gosta. Não alguém com quem você sonha em se casar um dia, mas alguém que seja realmente um amigo especial. Imagine que você está fazendo uma viagem para uma cidade distante e decide comprar um presente para este amigo. Essa cidade tem muitas lojas com muitas coisas diferentes e você deve escolher algo que ele goste muito ou que ela goste muito. Mas em todas as lojas que você entra, você encontra coisas que você gosta e sabe que talvez ele não goste tanto. Agora imagine que em uma dessas lojas você encontrou o presente ideal para este seu amigo ou sua amiga. Mas também encontrou o presente que você quer para você mesmo. Um presente que você adorou. Agora imagine que você tem que escolher entre um e outro pois você só tem recursos para comprar um dos presentes. Veja que este é um exercício mental de autoconhecimento. Não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. Qualquer resposta será boa e refletirá a forma como a sua mente prefere operar. Escolha o presente e imagine-se saindo da loja com a alegria de ter atendido o gosto de um e a frustração de não ter atendido o gosto do outro. Sinta como pode ser essa sensação. O que ela te causa? Agora vamos refletir. Se você escolher um presente para o seu amigo é como se ele estivesse conversando com você sobre um assunto que é muito chato para você mas é muito interessante para ele. Mas você não conversa com ele porque você gosta do assunto. Você conversa com ele porque você gosta do amigo ou da amiga. Ao dar um presente para ele você abre a porta para que em algum momento ele te retribua com um presente especial. Escutá-lo é como dar um presente para ele. Mesmo que as coisas que ele fala você não entenda tão bem mas aos poucos com carinho e atenção você vai começar a compreender sobre o que ele está falando. Da mesma forma que um dia ele vai te ouvir e compreender as coisas que você está falando. Se você escolheu comprar um presente para você mesmo está tudo bem. É como se fosse um daqueles dias que você insiste nos seus próprios assuntos e seu amigo te escuta carinhosamente mesmo que ele não esteja entendendo nada porque o bom para ele é ouvir a sua voz e não o seu assunto. Um dia quando for apropriado você também irá se dispor a ouvir com muita atenção e carinho. Agora no seu tempo comece a mexer as mãos dos pés abre os olhos sentindo-se bem e anote tudo o que estiver pensando sobre esta meditação. Te encontro na próxima atividade. a próxima atividade.